Saiba quais plantas podem ser aliadas na identificação de problemas que podem ocorrer na casa, no dia a dia. A árvore da felicidade vai identificar se o ambiente da sua casa está harmônico e se as pessoas também estão felizes. Se mantendo vívida e forte em ambientes equilibrados, em ambientes de baixa vibração e muita briga, ela seca e morre. Como que ninguém pode, é uma planta ótima para deixar na entrada da casa, fazendo sua proteção, evitando energias ruins e acessando. Se a negatividade que vier a atingir sua casa for muito forte, ela pode vir a quebrar e apodrecer. Algumas pessoas também falam sobre, ah comigo ninguém pode, chorando. A folha de fortuna é um ótimo indicador de nível de prosperidade que há na casa. Quanto mais viva e mais bonita essa planta, mais prosperidade você tem. Agora se ela estiver fraca, perdendo suas folhas, é melhor tomar cuidado com a sua prosperidade. O alecrim além de usado muito em banhos e magia, é ideal para identificar se o ambiente está com baixa vibração ou com uma vibração equilibrada. Se por acaso essa planta secar e morrer, tome um banho energético e faça uma defumação no seu lar. Espada de Yansã é uma planta maravilhosa para você ter na entrada do seu quarto, evitando assim sonhos ruins, pesadelos. Além de ser uma planta que produz muito oxigênio, é uma planta que deixa o seu quarto mais propício a bons sonhos. Obrigado. Obrigado.